E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, tenho em mãos o Asus Zenfone 9, bora fazer teste de jogos nele. Ele tem o Snapdragon 8 Plan G1, mas ele tem também uma tela pequena de 5.9 polegadas e um corpo pequeno, ixi, já tem download aqui pra fazer, de um português Brasil. Mas como eu conversei com o Marcel, o Zenfone ele não esquenta tanto porque ele tem realmente um projeto de resfriamento que atende todos os requisitos que a Qualcomm pede quando ela entrega o processador pra marca trabalhar seu aparelho, ela faz uns requisitos de resfriamento. E a Asus é uma das poucas que cumprem com todos os requisitos porque esse resfriamento ele custa mais caro. Ele tem aqui um sensor de jogos bem bacana, um sensor não né, um aplicativo de jogos bem bacana, tá bem focado aqui. E a configuração de gráficos aqui ó, vou colocar no modo qualidade, modo mais alto que dá aí e bora ver como que ele se comporta pra jogar uma partida de League of Legends Wild Rift. Ele tem aqui ó, seu monitor do celular, mostrando já aqui a temperatura que ele tá, como que tá o uso do CPU, taxa de quadros né, e o uso da GPU também. Então eu tô com 13% da GPU, 37% da CPU, 78% de bateria e 34 graus. Galera, então vamos começar a partida com 33 graus e 78% de bateria e bora ver aí com o passar do tempo jogando como ele vai se comportar. Eu sou a Seraphine Support, bora ver aí como ele vai se comportar aí nesse jogo, o Zenfone 9, no League of Legends Wild Rift. Já tomei um bom dano ali, opa, tem que devolver um daninho, vixi Maria, tô tomando um pau já aqui. Errou! Vai, Vayne! Será, Vayne? Será, Vayne? Já peguei o primeiro kill, e a Vayne que morreu. Ah! Flechou a Ashe pra me matar, eu não acredito nisso. A Ashe flechou... Pra me matar, velho, é mole. E eu flechei tarde demais pra fugir. Só trolei, porque eu perdi meu flash e ainda morri. Vamos! Tô indo, fia, segura aí. Ó, 34 graus agora, já gastou 1% de bateria, né? 77%? Vamos, eita! Ute já na cara? Ute já na cara? Ah, vamos, fia, dá dano, Vayne! Ute já na cara? Tem que achar o índice do final do céu. E a Monaten tá, né? Ah! Acosta foi para aurous pra mim! Dampar ASICDA! Eita! Ah! Ent 당시! Ares, eu tô com águas! Pai pedido, vamo ficar com águas! Pai pedido, vamo ficar com águas! Pai pedido! Cкой pedido! STRAN, pipelines! Eita lá! Não tem ele, veчи! Ah! Ah, mas de novo o ult, que isso? Caraca, no mobile a ult é muito rápida. Que que é isso? Muito tempo sem jogar, tô totalmente troll. Apesar que eu tô 1 barra 2, né? Agora eu tenho ult também, mas não tem nada a ver com o tamanho da tela. O tamanho da tela é pequeno, mas é razoável, dá pra jogar assim. Não tô sentindo dificuldade por causa do tamanho da tela. Tô sentindo dificuldade porque faz muito tempo que eu não jogo o mobile. Ah, não peguei. E a Vayne paradona lá. Mentindo pra cima e ela paradona. Não, não, 1, 2, 1 agora eu tô. Bate na torre. Errou! Meu Deus. Tomando um pau essa bot lane aqui. Tomando um pau da Ashe que tem ult toda hora. Que isso? Vai, Veigar! O Veigarzão tá brabo lá no midf. Matou sem nem perder a vida. Aí sim. Não sei se o meu foco tá bom, velho. Tô tentando gravar aqui com o foco manual na ZV-1. Uma coisa que eu nunca fiz. Depois eu vou aproximar pra ver no próximo teste se o foco tá bom. Tô tentando gravar aqui com o foco. Ah! Caramba! Tô troll pra cacete. Mais 2, 3, 2. Bateria 35 graus. Olha só. E 77% de bateria. Então eu aqueci apenas 2 graus até agora. E perdi só 1% de bateria já com... 6 minutos de jogo. 6 minutos de partida, né? Tirando o tempo ali da seleção de campeões e tal. Acho que tá bom, hein? Não tá ruim, não. E acho que a gente vai ganhar também. Mestre Itafidano. Olha aí, eu fiz tudo. E a Vayne parada, Jesus amado. Ah, eu fiz tudo e a Vayne ficou parada, brother. 0, 1, 3. Tá mil de ouro atrás de mim, que sou o suporte. Aí é sacanagem. Mas as outras lanes estão ganhando muito fácil. Inclusive o top. Deixa eu olhar no top, né? Ninguém tá lá. Eu vou lá contra esse Nasus Feeder. 1, 3, sem bota. Ah, eu não dou dano. Nem no blue. Dureza. Foi dureza. Nossa, o Nasus é ruim mesmo. Mas eu ainda sou a Serafine, né? Melhor não... Melhor não exagerar contra o Nasus, né? Vixe! Não! Ah, olha essa Ash! Eu ia matar o Nasus. A Ash apareceu e trollou minha play, mano. Que fela da mãe, essa Ash! Não acredito que ela fez isso. Fela da mãe. Ia matar o Nasus. Minha Serafine suporte brabíssima. O Mestre I e a Riven estão muito fortes. Double kill. Que isso! Ganhamos já a clã! Vamos! Vamos! E levamos a torre! Lá vem a pela da Ash! Não sei pra onde vou... Mas tô doida pra descobrir! Tomei, tomei! Mas olha o Mestre I cobrando. Vixe Maria! Foi double ali! Mas olha a Riven! Braba demais! Vai fugir sim! A Riven tá 9-2! Isso é doido! Forte demais! Já fiz o Rabadon? Não! Estou me focando aqui agora, velho! Estou 2-7 já! Que isso! Toma! Gasta tudo aí, né Serafine? Bestão! Mestre I 5-5! Isso aqui tava melhor, mas tá fortasso! Veigar levando o Bote! Ih, morreu! Foi dive e trollou! Veja! Então... Depois... Poxa! Eu vou improvisando no caminho. Ah, foca, Serafine, aí, felas. Confia. Confia. Os caras me focando e o I fazendo a limpa, filho. Cê é doido. Serafine braba demais, gente. Que isso? Eu tô mexendo o celular, tá perdendo o foco, eu acho. Sei lá. Todo mundo tem uma musa. A minha é todo mundo. Minha música é sua. Tchau. 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 Tá bom, hein? Minha serafine APC aqui, fi, tá brabíssima. Você tá doido. Brabíssima, minha serafine AP. Brabíssima. Deixa eu segurar aqui a torre, né? Tá caindo tudo, gente. Que isso? Meu Deus, tá 37 a 20. Onde vou, mas tô doida pra descobrir. O Nasus tá 4 mil de ouro atrás de mim. Que seu suporte, bicho. O que é isso? Ataquem o barão. Talvez o planeta não esteja pronto. Eu não ligo de esperar. Tô, em inimiga construída. Tô, em inimiga construída. Tô, em inimiga construída. Meu Deus GG Zasso, easy, cara Timasso Serafine Soup Galera Partidinha aí de mais de 15 minutos E eu só perdi 3% de bateria E a temperatura tá em 37% ainda Desempenho bastante bacana Snapdragon 8 Plus G1 Realmente melhorou muito com relação ao 8G1 O que vocês acharam aí? Me digam nos comentários Me digam mais jogos pra testar aqui Se você ainda não é inscrito no canal Como usar se inscrever Deixa o seu like Eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!